Porque você sempre falou aqui que acredita em OVNI, acredita nos homenzinhos de verde, que de vez em quando aparece, só que a NASA hoje colocou uma coisa que não tem nada a ver, não existe nada disso por aqui, ele disse que ninguém, não há nenhum indício de seres de outros planetas, não há. A perspectiva de encontrar vida em outros planetas formou grande parte da nossa cultura e continua inspirando livros, programas de TVs, filmes e claro, estranhas teorias da conspiração. Mas ao lado das fantásticas visões de homenzinhos verdes, existe uma busca real por vida alienígena acontecendo neste momento. E não se trata de ideias controversas, nem de algum tipo de pseudociência, é um processo sistemático conduzido por cientistas que esperam obter resultados em até uma década. Então, na verdade, existem diversas buscas por vida alienígena em andamento. Em Marte, por exemplo, um robô móvel, que eu gosto, olha lá, o robô, ali é Marte. O Perseverance está coletando mostras que podem determinar se já existiu vida no planeta vermelho. Sondas estão visitando algumas das luas geladas do nosso sistema solar em busca de sinais de habitabilidade. Astrônomos também estão começando a analisar a atmosfera de planetas fora do sistema solar em busca de coquetéis elementares que dono suí vida alienígena. E, claro, nossos olhos e ouvidos sépticos continuam atentos aos sinais de qualquer civilização inteligente que venha fazer contato, seja de propósito ou acidentalmente. Mas, na realidade, até agora, nada. Acho que daqui a dez anos teremos alguma evidência indicando se existe algo de orgânico em algum planeta próximo. Acho que estamos realmente a ponto de encontrar algo. Então, eles não estão descartando do que possa existir. Mas, até agora, não há nenhum indício de vida alienígena. Até agora, não. Agora, vou dizer uma coisa para você, Vanderlei. O homem, ele quer saber de tudo, ele quer ser o mais inteligente de tudo, até mais, às vezes, do que Deus, né? O Criador. São bilhões de planetas. Aí, você pesquisa o quê? Um, dois, três planetas para chegar a uma conclusão? Não vai chegar a conclusão, porque são bilhões de planetas. É, o que... Há coisas que o homem não conhece, não vai conhecer. É, não vai, porque ele não tem como chegar. Você vê aí, eles estão querendo dez anos para dizer alguma coisa. Mas, vão passar a vida inteira e talvez não conheçam, porque o universo é uma coisa absurda de grande, né? O universo já está dizendo, né? Ele diz aqui que, no século dezenove, acreditava-se que mais tivesse rios e canais cheios de vida. Ah, mas... Mas o planeta se mostrou uma terra estéreo e basicamente seca. É. E os planetas em órbita de outras estrelas são tão pequenos que encontrá-los já era difícil. Quem dirá, aprender muito sobre eles. Quer dizer, está tão distante, tão... É uma coisa que jamais, eu acredito, pinhamente, de que nada vai existir. Na busca por vida está, precisamos fazer a sintonia fina da nossa forma de busca e nos preparar para a possibilidade de qualquer detecção inicial, talvez seja algo pequeno, como evidências de micróbios ou marcadores químicos em uma atmosfera distante. Mas essa aí é a opinião de uma pessoa. Não, a opinião da NASA. Sim. Mas assim... A NASA. Ela está trazendo aqui... Isso muda de acordo com o que vai aparecendo. Então, isso aí é um... No próprio planeta Terra, no início também, eram aí apenas micro-organismos. Depois é que surgiu a evolução e várias e várias espécies. O que ela traz aqui é de que eles estão trabalhando incansavelmente para ver se entra em contato com alguma coisa que dê um sinal de vida. Confirme algo. Mas até agora não existe nada, nada de concreto. Ninguém descobriu nada sobre existência de nenhum ser humano fora da Terra. Até que apareça alguma coisa. Até que apareça. Até porque o conhecimento é mínimo possível. Exatamente. Diante de um universo tão grande, é impossível você dizer que afirmar isso não existe, porque você já tem um conhecimento mínimo daquilo que você pesquisou, daquilo que você tem conhecimento. Mas o universo não dá para você afirmar assim com certeza que dois e dois são quatro.